Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E o vídeo de hoje é um parte 2, tá? Já existe um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre 10 dicas fáceis pra você organizar sua casa e dessa vez eu vou trazer mais 10 dicas fáceis pra você organizar sua casa. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou personal organizer aqui na Irlanda e nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego, minimalismo. Então eu já te convido a se inscrever no canal pra você não perder nada por aqui. Quando acabar esse vídeo, você faz aquele Magnaflix, assiste todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Não esquece de conferir também os links que eu sempre deixo aqui abaixo pra vocês onde tem o link do meu curso de organização e outros links legais que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bom, como eu te falei, já tem um vídeo aqui no canal que vocês amaram que é 10 ideias fáceis pra organizar sua casa e vocês pediram muito parte 2, tá? E eu resolvi trazer pra vocês. Então vamos lá com as nossas 10 dicas super práticas, começando agora. A dica número 1 é pra você que gosta daquelas botas de cano alto, mas fica difícil de organizar, daí a bota fica dobrada, estraga a bota, né? Eu vou te ensinar como fazer um enchimento pra sua bota, que não seja papel, um monte de coisa, embalagem e tal, que pode atrair bicho, né? Então você vai fazer esse enchimento muito simples, muito fácil pra você estruturar a sua bota e a sua bota não ficar dobrando aí no armário, tá? Bora lá! O que acontece? Muitas dessas botas, às vezes elas são moles e acaba acontecendo isso. Isso estraga a sua bota, tá? E aí eu vou ensinar pra vocês um suporte super simples pra você colocar aqui dentro sem ser papel ou plástico, sacola, qualquer coisa assim. Por quê, gente? Papel, coisas assim, acabam atraindo bichinho pra dentro do seu guarda-roupa. Então evite, tá? Vamos lá! Ó, você vai comprar uma pasta de documento. Pode ser aquela pasta com elástico, pode ser qualquer pasta, que seja esse material aqui, ó, sabe? Mais durinho, que é o acetato, tá? Você vai comprar a pasta. Essa aqui eu comprei lá na Eurogiant, foi 1,50. Aí o que eu fiz? Eu recortei, tirei essa parte do plástico, né, que ele vem separado, e cortei aqui, ó. E aí me deu duas partes, tá? Que eu vou colocar dentro da bota. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bota e vou colocar o pedaço que eu tirei da pasta, ó, enroladinho, tá? Então eu vou enrolar aqui. Prontinho, agora eu vou colocar isso daqui dentro da bota até encostar lá embaixo, tá? Vamos lá! Ó, vou colocar na bota até encostar aqui, ó. E aí pode soltar. O que que vai acontecer? A pasta vai abrir aqui e pegar o formato, tá vendo, ó, da bota. E aí vai deixar ela bem estruturadinha assim, ó, pra você guardar aí no seu guarda-roupa e conservar a sua bota muito mais tempo, tá bom? Inclusive, várias pessoas já me falaram também que funciona com macarrão de piscina, tá? Então se você tem aí alguma lojinha que vende macarrão pra piscina, você compra o macarrão, corta do tamanho da bota e coloca dentro. Também super funciona. Como eu te falei, não é recomendado você colocar aí papel, aquele papel que vem, né, com os sapatos e tal. E aí papelão, coisa assim, porque pode atrair bicho pra dentro do seu guarda-roupa. Não é muito legal. E também na hora de tirar, você tem que ficar caçando aquele monte de papel e tirando de dentro da bota pra você usar a bota, né? Então, dessa forma fica muito mais prático, tá? Uma outra dica muito legal, essa aqui vai pra sua cozinha, é você organizar os seus panos de pratos em colmeias organizadoras, tá? Essa colmeia organizadora que eu uso pra organizar a pano de prato é do tamanho 20 por 10 de altura. E aí o comprimento é o de 40, mas tem outras. Então é legal você medir a sua gaveta direitinho pra você saber se vai caber, tá? Mas é muito legal usar colmeias, gente, pra esse tipo de coisa. Porque os panos de prato normalmente são coisas que as pessoas guardam naquela gaveta, né? Embaixo dos utensílios, não é mesmo? Aquela gaveta. E aí fica um em cima do outro. E o que acontece com esses panos de prato? Você vai usando os de cima e aí os de baixo ficam esquecidos, como sempre. Você lava os de cima e coloca em cima de novo. Então você acaba usando sempre os mesmos e os de baixo acabam sendo esquecidos. Então se você coloca na colmeia organizadora dobradinha desse formato que eu chamo de formato arquivo, fica muito mais fácil de você encontrar o que você precisa. E além disso, você vai usar mais aqueles panos de prato que ficaram esquecidos, tá bom? Isso funciona também pra toalha de mesa, tá? Então se você gosta de usar toalha de mesa aí e tem vários tipos diferentes, você também pode fazer dessa forma. Pode dobrar e colocar na colmeia organizadora. A dica número 3 é você ter uma caixinha da entrada. E aí pode ser uma caixinha mesmo que você coloca ali num aparador, algum móvel, alguma parte ali da sua casa logo na entrada, quando você chega e precisa tirar a sua bolsa, sabe? Então é legal você ter uma caixinha da entrada ali pra você colocar carteira, chave, esse tipo de coisa. Principalmente se você mora com um homem que normalmente não tem bolsa, né? Então eles colocam tudo no bolso e aí chegam em casa, eles tiram tudo do bolso e jogam ali em qualquer lugar. Pra você evitar isso, né? Evitar brigas aí com o teu marido também. É legal você ter uma caixinha da entrada pra você colocar esse tipo de coisa, né? Chave do carro, chave de casa. Você acabou de fechar a porta ali, coloca na caixinha da entrada se você não tem um ganchinho, alguma coisa, tá? Outra coisa também, moedas, coisas assim, sabe? Às vezes você tem um portão eletrônico, alguma coisa que você usa pra sair de casa. Isso, gente, vai facilitar muito a sua vida na hora de sair. Por quê? Vai evitar que você fique procurando. Cadê a chave? Cadê isso? Cadê aquilo? Perdi o controle, não sei o quê. Então é muito legal você ter uma caixinha da entrada, tá? Se você não quiser uma caixinha convencional ou não tiver um móvel pra colocar a caixinha, você pode usar esse tipo de organizador aqui na parede, que já tem os ganchinhos ali e também tem essa parte que você pode colocar as coisas ali. Então é muito legal você ter isso. Se você divide casa com a sua família ou com outras pessoas, você pode ter uma caixinha da entrada dividida por pessoa, que nem eu mostro aqui, tá? E aí você pode colocar as suas coisas, as coisas da outra pessoa e assim por diante, ou por categorias. Mas enfim, ter uma caixinha de entrada vai te ajudar muito a concentrar essas coisas ali na entrada da casa, tá? Vocês já sabem que eu sempre falo aqui sobre casinhas. E quando a gente tem casinhas, ou seja, um lugar que isso aí vai morar, é muito mais fácil de você manter sempre no lugar, tá? Então aquela caixinha da entrada vai ser o lugar que vai morar a chave do carro, por exemplo. Assim você nunca mais vai perder pela casa. Uma outra dica muito legal é pra você dobrar o seu cobertor de uma forma pra economizar espaço. Vou te ensinar agora. Bora lá! O que você vai fazer? Você vai dobrar assim, ó. Um pedacinho, tá vendo? Do cobertor. E aí você vai colocar na cama, na mesa, enfim. Dessa forma aqui. Então a dobra aqui, ó, que eu fiz, tá virada pra baixo, tá vendo? Aí a gente vai ajustando, tal. Daí você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar, lembra a camiseta? O retângulo no meio? É a mesma coisa, tá? Você vai dobrar aqui, ó, pro meio, levando a dobra junto. Ó a dobra aqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai dobrando. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar todo mundo que tá sobrando aqui, ó, do mesmo tamanho que essa dobra. Combinado? Vamos lá. Dobrei aqui. Um... E dois. Ótimo. E agora a gente vai fazer um envelope um pouco diferente, tá? Normalmente a gente abriria aqui e colocaria por dentro, mas não vai ser isso que vai acontecer. Você vai dobrar por cima. E aí agora você vai virar. E aí você tem o que aqui? A sua dobra, tá vendo, ó? Ficou tipo um bolsão. E aí você vai pegar todo o cobertor e vai passar por dentro aqui, ó. Pronto. Olha só, gente. Ficou um pacotão, ó. Essa dobra, gente, como eu falei, ela serve pra colcha. Ela serve pra qualquer tipo de coisa, assim, mais volumosa, tá? Então se você tem coxa, edredom, também serve essa dobra. Essa dobra é bem legal porque a dobra não vai desmanchar. E como você viu, vai reduzir aí o tamanho da dobra pra você encaixar ali naquele espacinho do seu guarda-roupa. Minha dica número 5, gente, olha, vocês amaram quando eu postei essa dica no Instagram. Esse vídeo viralizou e muita gente conheceu o meu trabalho através desse vídeo aqui, tá? Isso é uma curiosidade. Se você não me segue lá no Instagram, mulher, vai lá me seguir que tem muita dica legal lá, tá? Que é o truque da taça invertida, gente. Se você tem taças aí que você quer guardar no seu armário e quer economizar um espaço, essa é a dica perfeita pra você. Pera atenção. Vou ensinar um truque de organização pra você. Olha só, aqui eu tô colocando algumas taças nesse armário. E quando chega na última taça, parece que vai fechar, mas não fecha porque essa parte aqui é maior que a base. E, vocês estão vendo, não tem mais como ir. Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou colocar as taças de forma invertida. Olha só, essa taça eu virei ao contrário. E aí, essa aqui vai ser normal. Essa aqui também virei ao contrário. E a última eu vou colocar aqui. Gente, olha quanto espaço sobrou, tá vendo? Então, fica a dica aí pra você. Economia de espaço no seu armário da cozinha. E aí, gente, nesse caso eu coloquei num armário fechado, tá? Mas você pode colocar numa cristaleira, numa prateleira. Funciona pra todo tipo de coisa. E se você tiver copos também, que você percebe que tem esse formato, sabe? Você pode também fazer a técnica pra você economizar espaço aí na sua casa. Voltando aqui pro nosso hall de entrada, gente. É legal você ter ganchinhos ali pra você colocar casaco, bolsa, coisa que você chega em casa. Pra não ir parar a mochila lá no sofá, sabe? Casaco lá no sofá, enfim. E aí, coloca alguns ganchinhos ali na sua porta de entrada, tá? Atrás da porta. Onde você achar que fica funcional. Se você tem criança, coloca o ganchinho na altura da criança. Pra ela saber aonde vai ficar a mochilinha dela da escola todo dia. Em vez dela jogar lá no chão do quarto, sabe? Isso ajuda muito, gente. Como eu falei pra vocês, é aquela técnica das casinhas que eu sempre ensino aqui pra vocês, tá? Mas os ganchos, gente, eles são muito versáteis. Você pode usar os ganchos pra colocar os seus cintos aí dentro do seu guarda-roupa, tá? Você pode usar os ganchos pra pendurar acessórios. Os ganchos são muito versáteis na organização. E lembre-se sempre que atrás da porta você pode usar pra organizar com ganchos. Dentro do seu armário também. Na lateral do armário. Então, use esses espacinhos que muitas vezes são esquecidos, tá? Use ganchos organizadores aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a poupar espaço, tá? Funciona também pra vassouras, essas coisas assim de limpeza, tá? Então, os ganchos vão te ajudar bastante. Se você mora em casa alugada, você pode colocar ganchinhos de colar mesmo, que super funciona, tá? Eu gosto muito dos da 3M, mas eu sempre deixo algumas sugestões, tanto dos ganchos como organizadores, lá na minha página da Amazon, que eu vou deixar linkadinho aqui embaixo pra vocês. Se você quer aprender como organizar a sua casa do zero, retornar o controle do seu lar e tornar a sua casa mais prática e funcional, de forma que a bagunça não volte, você precisa conhecer o meu curso completo de organização, o método Casa Magna. Nesse curso, você vai aprender comigo, em detalhes, como organizar a sua cozinha, seu guarda-roupa, banheiro, lavanderia, rouparia, sala, escritório e quartinho da bagunça. Sim, todos esses cômodos, você vai aprender como organizar do zero no método Casa Magna. Um passo a passo descomplicado, onde eu vou te ensinar técnicas de organização, o passo a passo pra você organizar do zero até o final a sua casa inteira. A gente vai falar muito sobre organizadores, sobre as dobras também, você vai aprender várias dobras pro seu guarda-roupa, e tudo o que você precisa pra finalmente ter a sua casa mais prática e funcional em 70 aulas super didáticas, tá? As aulas são, assim, videoaulas onde eu dou exemplos, onde eu mostro organizadores, onde eu mostro as coisas na prática pra você, mostro exemplos de organizações minhas também. E essas aulas estão divididas em 8 módulos. Ai, Bru, mas eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Calma que você vai ter 2 anos de acesso ao curso completo, podendo começar agora e assistir quantas vezes você quiser as aulas no conforto do seu lar, porque o curso é 100% online. Durante esses 2 anos, repetir, assistir novamente, não tem problema nenhum. E além desse curso super completo, você ainda vai levar pra casa 4 bônus especiais que eu preparei pra você totalmente de graça, pra te ajudar ainda mais a facilitar a sua rotina doméstica. Pra você saber mais sobre esse curso, todos os detalhes, quais são as aulas, os módulos, ver o tour pelo curso e ainda saber quais são esses 4 bônus especiais que eu preparei pra você e garantir a sua vaga e se tornar minha aluna no Método Casa Magna, clica no link que eu deixei aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso e eu tô te esperando por lá. Uma outra dica muito legal pra você aproveitar melhor as suas prateleiras são os aramados, gente. Eu adoro esse tipo de organizador, tá? Eu falo muito sobre esse organizador no meu curso. Mas os aramados, eles te ajudam a pegar uma prateleira que é muito alta e dividir em duas prateleiras menores. Então, por exemplo, se você tem uma prateleira com vários copos e aí você tem um espaço em cima, né, uma prateleira muito alta, você pode colocar um aramado e dividir essa prateleira em duas. Então você vai ocupar menos espaço horizontal e vai aproveitar toda a altura da sua prateleira. Vou deixar alguns exemplos passando aqui pra vocês. Então esse aramado, ele é muito legal porque alguns são até empilháveis. Então você consegue pegar uma prateleira bem outono e colocar vários aramados desse, tá? Esse aramado, ele é vendido normalmente como cozinha, né, pra cozinha. Mas ele serve pra um monte de coisas. Por exemplo, aqui eu usei pra organizar sapatos. É o mesmo que eu mostrei pra vocês na cozinha, tá, gente? Então esse aramado é maravilhoso. Tem outros aramados também que eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui, tá? Tem vários vídeos aqui sobre organizadores, inclusive, tá? Dá uma olhadinha, faz o Magnaflix, sempre falo pra vocês, né? Fazer o Magnaflix, assistir todos os vídeos do canal, porque tem muita dica legal pra vocês, tá bom? Mas fica a dica pra você. Se você tem uma prateleira aí, seja onde for, pode ser no banheiro, pode ser na cozinha, em qualquer lugar. Se você tem uma prateleira muito alta, procure organizadores, tá? Que você consiga aproveitar essa altura, dividir essa altura em duas, tá? Isso vai te ajudar muito a aproveitar todo esse espaço de uma forma organizada, não socando uma coisa em cima da outra, sabe? Uma outra dica é pra você que tem cachecol, lenço, esse tipo de acessório de inverno, sabe? Normalmente ocupa muito espaço, né, gente? Se você coloca pendurado, ocupa espaço. Se você coloca no cabide, ocupa espaço. Então a minha dica é que você dobre e organize dessa forma aqui, tá? E pra te ajudar com isso, eu vou te ensinar como fazer a dobra envelope, tá? Essa dobra, assim como a dobra do cobertor, vai te ajudar a reduzir o volume e ainda por cima não vai desmanchar. Então isso serve pra lenço e também pra cachecol. Então você vai dobrar ao meio. Então o que eu fiz? Eu dobrei ao meio, vou dobrar mais uma vez. Se tiver esse detalhe aqui, ó, você pode incluir já na dobra. Então você vai dobrar mais uma vez já incluindo essa parte. Se tiver esse detalhe aqui, ó, você vai dobrar mais uma vez. Olha só como ficou mais prático de você colocar numa caixa organizadora. Na própria colmeia organizadora dá pra você colocar também. Lembrando, gente, que no Método Casa Magna tem mais de 30 videoaulas só sobre dobras. Lá você aprende a dobrar todo tipo de coisa que você imaginar, tá? Então o link tá aqui embaixo. Minha dica número 9 é a gente voltando lá pra cozinha pra você organizar as suas panelas, tá? Muitas vezes as pessoas colocam uma panela em cima da outra, daí não tem onde colocar a tampa, fica aquela coisa. Você puxa uma panela, cai outra, fica um caos. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a panela e a tampa invertida. Assim, a base ali da sua panela vai se tornar como se fosse uma prateleira, né? Vai ficar reta. E aí você vai pôr outra panela em cima e assim por diante. Isso funciona tanto pra prateleira como pra gaveta, tá? Vai economizar o seu espaço, vai te ajudar a manter sempre organizado e você vai conseguir visualizar todas as tampas já com as panelas. Então faz aí na sua casa e depois você me conta se deu certo. Antes da minha última dica, eu vou te convidar a se inscrever no canal, gente. Estamos terminando o ano com mais de 55 mil inscritos. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês. E que venha os 100 mil, né, gente? Então, ó, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma amiga que gosta de organização. A gente tá começando logo, logo 2024 e eu quero que você comece com tudo organizando a sua casa, tá bom? Minha última dica é pra você justamente organizar esses itens sazonais, como por exemplo, decoração de Natal. Então quando você desmontar a sua árvore de Natal, em vez de pegar um saco preto e socar tudo lá dentro, use caixas organizadoras, tá? Igual eu usei nessa cliente. Gente, deixa eu mostrar um detalhe desse storage aqui pra vocês, ó. Ele é bem fundo, tá vendo? Tava cheio de coisa aqui que não precisava mais, que a cliente quis jogar fora. E aí eu coloquei todas as decorações aqui, sabe? Coisas sazonais, porque esse é um storage que não usa tanto. Então eu coloquei aqui, ó, decor de Natal, árvore de Natal, coisas de festa, itens de festa que tava tudo numa gaveta lá da cozinha ocupando espaço. Decoração de Halloween. Olha como ficou prático. E aqui estão alguns tapetes que ela não usa com tanta frequência, que ficou prático aqui pra ela pegar porque ficou alto, né? Por causa das tampas. E aqui coisinhas de piquenique. Então fica a dica aí pra vocês, ó. Aproveite bem o seu storage, deixe sempre organizado que aí você vai encontrar tudo que você precisa. Essas caixas, né, por serem transparentes, você consegue enxergar exatamente o que tem dentro da caixa. E aí os acessórios, né, as bolinhas e tudo mais, você pode colocar em alguns outros organizadores também. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre organização de Natal, tá? Mas essa dica da caixa, gente, não serve só pra organização de Natal. Você pode organizar também decorações de Halloween, coisas de aniversário. Então é sempre importante você manter essas coisas organizadas de uma forma visível e com etiquetas pra quando você precisar, você não comprar em duplicidade. Você já tem ali, já tem organizadinho, sabe? Isso evita também que quebre, por exemplo, bolinha de Natal, coisa assim que é mais delicado. É perigoso quebrar. Então é legal você organizar com caixas organizadoras, tá? As caixas também te permitem usar o espaço ali vertical, né? Você empilhar uma caixa na outra. Num quartinho aí que você tem, um quartinho da bagunça, né, que não vai ser mais quartinho da bagunça. Então use caixas transparentes para decorações sazonais, combinado? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse foi o nosso último vídeo aqui do canal, tá? Voltamos no ano que vem. Nosso primeiro vídeo vai ser sobre metas pra 2024. Você não pode perder, então se inscreve no canal. Eu quero mais uma vez agradecer vocês pela companhia nesse ano incrível. É... Não vou chorar. Gente, muito obrigada. Ano passado a gente terminou o ano e eu tava muito feliz porque eu tinha batido mil inscritos. E esse ano, gente, mais de 55 mil inscritos aqui no canal. E cada um de vocês é especial. Muito obrigada por estarem aqui, por prestigiarem o meu trabalho. Eu fico muito feliz em ver todos os comentários de vocês. Eu adoro ler os comentários. Não dá pra responder todos porque, graças a Deus, é muito comentário. Mas eu leio todos os comentários de vocês e vejo vocês falando o quanto as dicas ajudaram. O quanto vocês conseguiram organizar a casa, organizar a vida, né? Com as dicas que eu trago por aqui. Então, muito obrigada. De verdade. Obrigada pela companhia. Que 2024 seja um ano maravilhoso pra você. Que você seja muito abençoado por Deus, você e a sua família. E que seja um ano cheio de bênçãos pra você, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero você. Um beijo e até mais. Feliz 2024. Tchau. 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 Tchau.